As pessoas já estão se preparando no Fórum de Águas Lindas de Goiás para essa audiência de custódia. Está marcado para as 3 horas e 30 minutos, ou seja, daqui a pouco. Ô Loares, e aí o que acontece? Essa audiência vai ser virtual, né? Devido à questão da pandemia de Covid-19, não vai ser possível essa cariação, né? As autoridades competentes ficarem lá em frente ao fazendeiro e também ao caseiro. Então, eles vão se ver apenas pela internet, vão se explicar e aí depois disso vai ser decidido, né? Se ele vai ser liberado, se ele vai pagar algum valor para poder ganhar a liberdade. Porém, a gente continua aqui, ô Loares, na barreira montada pela polícia militar, nesse caminho que dá em direção à fazenda desse fazendeiro, onde o caseiro morava. Essa fazenda não é aquela que ontem, nesse mesmo horário, a gente mostrou ao vivo aquela chegada de todo aquele contingente policial. Aquela fazenda, indo para Águas Lindas, ela fica à esquerda, essa fica à direita da BR. E tudo isso aconteceu depois daquela operação, porque o helicóptero estava circulando, quando viu, então, aqui nessa região, o caseiro e uma pessoa. E essa pessoa corre para o mato, que na questão seria, então, o Lázaro. E tudo isso aconteceu depois daquela operação. Aqui o movimento está tranquilo, já foi bastante movimentado, já teve helicópteros sobrevoando, viaturas de todas as polícias passando. E agora a última que a gente viu aqui foi uma, foi além dessa caminhonete da polícia militar, teve uma van com policiais da polícia penal. E agora a última que a gente viu aqui foi uma, foi além dessa caminhonete da polícia penal.